Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Tudo bem com vocês, meus amores? Eu estou bem, graças a Deus. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Eu desde já já agradeço você que já está comigo há algum tempo e também você que acabou de chegar, tá? Sejam bem-vindos, todos sejam bem-vindos ao meu canal, a esse vídeo. E o vídeo de hoje é mostrando as minhas suculentas parte 6. E quero pedir, né, você que ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal, deixe seu joinha, compartilhe se assim você gostar, compartilhe nos seus grupos, com os seus amigos, com pessoas que gostam de plantas, tá bom, meus amores? Então vamos lá, vamos lá para a parte 6, tá bom, meus amores? Vamos nós para a parte 6 de mostrando esse vídeo, mostrando as minhas suculentas. Vem comigo. Essa daqui é a minha chaviana rosa, que eu comprei achando que é uma planta e é outra. É assim mesmo, isso acontece muito com a gente, a gente acha que é uma coisa e é outra. E essa daqui é a minha crássula sarmentosa. Essa daqui já ficou assim um fio para morrer, mas está voltando, graças a Deus. Essa aqui é o meu Sedum Cuspidatum, que estava lindo, se eu soubesse, tinha gravado na semana passada para vocês, eles estavam lindos, lindos demais, mas de repente veio o sol e estamos aqui. Eu não quero esticar agora o sombrite, por quê, gente? Porque ficou três semanas chovendo, então as plantas dão uma boa estiolada. Aí eu quero que ela pegue só mais um pouquinho, mas não vou demorar, vou esticar o sombrite. Estou dando um tempo para dar uma recuperada. Essa daqui é uma órbia, puxar a plaquinha, porque às vezes esquece. É uma órbia caudata, variação, né? Rodéssica. Essa nunca me deu uma flor sequer, mas estamos aí na luta aguardando com paciência no Senhor. Gente, eu não sei se na região onde você mora choveu ontem, porque aqui caiu um dilúvio, mas um pé d'água é terrível. Eu gostei muito que molhou as plantas, mas em compensação me derrubou algumas plantas, já peguei elas, já coloquei nos lugares. E está aqui o Sedum versadense. Essa daqui, gente, olha, eu não sei a ideia, parece um ripsalis, não conheço, parece um ripsalis, foi uma amiga minha que deu, uma vizinha. Esse daqui é uma planta que acaba sendo invasora, né? Ela acaba sendo uma praguinha, porque onde cai uma folhinha dessa, ela toma conta. Deixa eu puxar aqui o nome para eu poder ver. É Lenofilo pucilum, sei lá, alguma coisa assim. Mas muito facinha de ser cultivada e vira lixo. Acaba sendo uma planta invasora. Essa lindeza aqui, só a mãozinha na frente para puxar, é uma Crassula trigona conivens. Minha irmã me deu uns galhinhos e está aqui essa belezura cheia, já dei tanta muda, já tirei tanta muda dessa planta. Ela é linda, maravilhosa. E essa menina aqui é a minha Crassula volquense. Eu gosto dela um pouco mais vermelhada, mas como a gente ficou um tempo sem sol aqui, ela está assim. Olha, mais um pouquinho daquela ali, ó. É muito invasora. E aqui estava também linda, muito cheia de flor, perdão, folhas. Mas de repente ficou assim, sol, né? Meu cacto samambaia. O bichinho também para dar mudinha, olha só. Do nada veio o bracinho aqui, jogou para cá, daqui para cá. E já está pegando aqui, já está fazendo até uma muda aqui, bem no vaso do cactuva. Olha só. E esse aqui também se jogou para tudo quanto é lado, tem muda dele para tudo quanto é lado. E essa daqui é a Calanchoi Crenata. Só puxando a placa, gente. Ô meu Deus. É alguma coisa Crenata, né? Porque aí é muitos nomes para a gente gravar, não dá para gravar tudo. É Mortagei Crenata. É uma princesa, mas também muito fácil de se propagar. Onde cai um bebezinho desse, já era. Ela toma conta do vaso. Esses aqui, gente, estavam lindos, mas devido a muito sol, eles deram uma boa murchada. Aqui embaixo também tem. Aqui outra orelha de burro. E para cá também bastante ripsales. Aqui, ó. Emaranhado de ripsales que eu tenho que resolver isso. E está aqui, né? Eu passei batido, ó. Meu cacto monstro. Cumprido, que é uma beleza. Eu estou pensando em fazer aqui uma decapitação nele, que lhe dá mudinhas. Ó, vocês estão vendo o cacto uva aí, né? Mas vamos lá. Vem comigo aqui. Meu púntia. Aqui também outra púntia monstruosa. Meu cacto cianinha. Nunca me deu uma flor. Meu cacto amendoim, que esse ano nem um botãozinho sequer. E aqui embaixo, gente, meu ferrocáctus. Eu tenho o ferrocáctus espalhado na roça, espalhado aqui. É uma belezura também de cuidar das flores grandes, amarelas. Como eu gosto desse cacto. Está aqui, gente, ó. Fica mais a minha sombra aqui, bem escondidinho. Eu tirei um pouco de planta e está aparecendo um pouco mais. Está aqui essas meninas lindas. Olha, abre aqui para vocês verem bem. E aqui bem escondidinho, porque já queimou muito já. E está se recuperando, mas está bem mesmo, graças a Deus. Olha só, meu rabinho de tatua. Está crescendo. E ali tem uma plantinha que eu decapitei, ó. O alter lili. E vamos ali mais para frente para a gente ver mais coisas. Aqui embaixo eu comecei colocando umas mudinhas aqui, ó. Mas não terminei. Tem uma latinha ali que eu vou encher, ó. Ó. Está cheio de mudinhas. Fazendo arranjinho. A minha rosa do deserto amarela. Esse verdinho. Essa moça que linda que está com haste floral. Ó, a haste floral dela. E aqui, ó. Um grande estrago, olha. Na outra semana eu mostrei para vocês. Estava linda, perfeita. E o que o sol fez. Aí está ali no cantinho para se recuperar. Essa rosa minha do deserto. Vamos voltar ali. Meu tapete persa. Gente, o sol. Não sei se vai deixar vocês verem legal. Ele é enorme, ó. Está bem grande. Enche de botõezinhos, mas não consegue abrir a porta. Tem jade em tudo com outro lugar também. Esse aqui, me falaram que é orelha... Orelha... Orelha não. Orelha de Fiona. Desculpa, gente. Orelha de Fiona. E está aqui minha ticiflora. Minha calanchoe ticiflora. Eu já falei com vocês que eu vou fazer. E, ó. Aqui, uma ponte avarigata. Eu vou fazer um vídeo só com as minhas calanchoe. Essa daqui é a eufóbia aeruginosa. Acho que a pronúncia é essa. Não tenho certeza. Para acessar o certinho. Está aqui... Meu cotiledon pêndice. Esse aqui eu tirei tantas mudas. E outro aqui que se parece muito com ele. Mas esse aqui está com dificuldade para crescer. Não sei se ele é esse mesmo. Parece muito com cotiledon pêndice. Mas aí eu tirei e acabei botando em algum lugar. Eu tenho que procurar para voltar. Não é o cotiledon pêndice. Esse aqui eu comprei da Cirlene Carmargo. Uma lindeza ele. Essa daqui eu não sei a ideia. Essa aqui está recém-chegada. Ela acabou de chegar. Não sei a ideia dela. Ela tem duas cabeças. Minha calanchoe cencempala. Que já faz parte, né? Fez parte do outro vídeo. Minha mamilaria. Essa daqui eu sempre esqueço a ideia. Está comprida. Gente, olha o estrago aqui. Olha a minha momoca. Fui cortar ela, fazer uma decapitação. Estava cheio de filhote embaixo. Aí choveu aquelas três semanas. Aí o que deu. Essa daqui também é recém-chegada. Minha Dust Rose. É apenas uma mudinha, né? Essa daqui também. Plox recém-chegada. Tudo só mudinha. Trouxe. Tem pouco tempo do outro. Hoje eu tenho que agora limpar e arrumar, gente. Hoje eu tenho uma grande tarefa para fazer. Cacto estrela. Que você já conhece também bastante. Essas aqui, ó. É a Calanchoe Butterfly. Gente, estavam cheias de filhotinhos na ponta. Aí eu vou deixar para amanhã. Vou deixar para amanhã. Esse é amanhã da gente. A gente não faz na hora, né? Então, deixei para outro dia tirar as mudinhas. Para fazer mudinhas, né? E acabando que veio o vento, jogou a fudinha para tudo quanto é lado. O que der para catar aqui, o que eu achar, eu vou catar. Vou colocar no substrato para fazer filhotinho, né? Por aqui. Mas, fazer o quê, né? Ver a chuva. Estava precisando chover, gente. Estava demais. Quente. Seco. A chuva veio e foi assim, perfeito. Foi muito duro. E olha aqui essa... Essa criança maravilhosa aqui, ó. Essa mamilária. Muito prolífica essa mamilária. Deixa eu pegar a praquinha de dedo dela aqui. É... Multicept. Multicept. Uma planta na frente, né? Mas vamos ali. Deixa eu mostrar aqui para vocês, olha. Minha prolífica. Eu tenho várias, né? Mas a outra eu decapitei. Está aí na fase de recuperação. Está feinha. Está aqui. Vou atravessar aqui para o outro lado. Esse aqui é o meu jacobicênios. Bem comprido. Mas eu vou fazer um corte nele. Para deixar o mesmo tamanho. E para encher o vazio. Eu vou ter que trocar de vaso. Eu já ia passando batido. Mas dá uma olhada nessa mamilária. Com... Aqui está o nome dela. Mamilária... Marquesiana. Aqui. Isso aqui não é flor, não. A florzinha dela é amarela. Isso vai ser... As sementes, né? Uma vaginzinha de semente. E botei o dedo. Gente, perdão. Botei o dedo bem na frente. Sem querer. Descuidei. Amores. Então é isso. Porque a obra ali começou nos vizinhos. Aí vai fazer barulho. Vai ficar ruim. Então eu quero agradecer você que está comigo até agora. Você que chegou. Assistindo já esse vídeo. Quero agradecer você que está comigo já há um tempo. Eu deixo um beijo a todos. Que todos continuem. Deus que continue abençoando a todos. Curta, comente e compartilhe esse vídeo se assim você puder. Tá bom? Um beijo no seu coração. Que Deus continue te abençoando poderosamente. E até o próximo vídeo, meus amores. Tchau. Tchau.